Olá, para você ligado aí na programação da TBO, o Estado realizou 117 operações no primeiro semestre de 2022. O balanço mostra que ao todo foram apreendidos 162 equipamentos entre maquinários, tratores e veículos, 570 milhões em multas aplicadas. Esse foi então o resultado dessas operações em combate aos crimes ambientais. Cerca de 51% das multas aplicadas foram por meio de operações em loco e o restante de modo remoto, por imagens de satélite de alta resolução. O balanço integra dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que fazem parte do Comitê Estratégico para o Combate do Desmatamento Ilegal, à exploração florestal ilegal e aos incêndios florestais, com apoio de outras instituições e órgãos estaduais. Foram retirados de infratores 53 tratores, pneus, 43 tratores esteiras, 47 caminhões e 19 veículos, flagrados em crimes ambientais durante o período. Destes, apenas 9 foram inutilizados por não haver como remover em local de difícil acesso. Aqui Leandro Maia, diretamente para o Boletim 90 Segundos. Continue ligado na nossa programação que a gente volta logo mais com outras notícias para você. Até logo, hein? Tchau, tchau! E aí